Mironga, Dona Zenaide. A mirongazinha feita aqui por Dona Zenaide. A mironga capixaba. A mironga capixaba aqui feita por Dona Zenaide. Que Deus abençoe a nossa casa. Que sempre tenha condições de a gente ter comida farta. Maravilhosa aqui, ó. Aqui em casa. Que Deus sempre nos abençoe aqui. Não é isso, Dona Zenaide? Fala amém. Amém. Isso, Dona Zenaide falou amém. É isso aí. Muito bem. Hoje é o dia que o Flamengo perdeu, hein? Perdeu o Flamengo, coitado do Flamengo. Hoje é que dia, Nath? Dia 22.